A ministra da Secretaria de Direitos Humanos discutiu nesta terça-feira a urgência da aprovação do projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade e autoriza o acesso aos arquivos da ditadura militar. A comissão tem como objetivo esclarecer casos de violação de direitos humanos ocorridos entre 1946 e 1988. Este é um projeto do Brasil que é construído ao longo de muitos anos e por muitas mãos. Ele fortalece todos os empenhos, todos os momentos que a sociedade brasileira lutou para construir a democracia, uma democracia sólida, para darmos a resposta sobre esse período em nome do direito à verdade, à memória e construirmos um futuro onde não mais tenhamos tortura, os desaparecimentos forçados e a violência como trajetória da vida política. Nós afirmamos que o projeto da Comissão da Verdade é importantíssimo. Após o encontro reservado, a ministra Maria do Rosário e os ex-ministros da Secretaria de Direitos Humanos se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados.